Ei, vai, dançou? Deixe de lado esse baixo astral Erga a cabeça e pinte o mal Agindo assim, será vital para o teu coração É que em cada experiência Se aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei Na moral, swinga aí, vem, vem Pra que swinga saruba Se lamenta Sem sua vida no tantã Pode encontrar, swinga Quem te ame Com toda força e amor Agindo assim, a mulher Sou coirado Tem que lutar, tem que lutar Só se entregar A quem te merecer Não estou dado nem veneno Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Só quem tá feliz vai balançar com a gente aí Namorado Namorado Balançando O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho no seu olhar? Não deixe que o tempo apague nossa história Porque ainda tem tempo pra recomeçar Vamos dançar com a gente aí, vem Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Camisa 10 Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu não quero esse jogo louco Sem você eu fico nesse corpo Senta aqui pra gente conversar Vem Vem Vazila Não é só estrada Quero amor e não conto de fadas Eu nasci Pra te amar Oi Nessa vibe eu vou balançar mais um pouquinho Noite, tio Swinga com nós Camisa 10 A mulher Oi Por favor Não me olhe assim Se não for Vou viver só para mim Aliás Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Vamos dançar, vem Mas cuidado não vá Se enganar Nosso caso não pode Passar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Com que a luz se descaminhar Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Swinga, pessoal Vem comigo Estarei por Lalaia Lalaia Do swing Do pandeiro Petulinha A mulher Lalaia 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 Tá gostoso Tá gostoso Mas pode melhorar Aí Tô Tô Barraculizador Esse aqui Meu barco Se perdeu Esse tá gravado Só você Só você E eu Só você E eu Só você E eu Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo Tudo bem, um dia vai, outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, 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 não Outra vez você não queira se envolver Margoada, tá com medo de sofrer Se me der um chance, não vai se arrepender Agora são vocês, meu perdoção, vai! Margoada, tá com medo de sofrer Eu já sabia, enquanto eu me arrumava Algo me dizia, você vai encontrar Alguém que vai mudar A sua vida era da noite pro dia Te filmando, eu tava quietinho Lá no Pagapetra com cadetes E meu parceiro Eric no pavaco Balança aí, Ericão, vem, 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 vem Logo que cheguei, parei e vi você E vi de ilusão no meu coração Balançou! Mal me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil não Que situação Balança, balança aí com nós, ele vem Porque você estava logo ali Não é que de você quero fugir Fusquei ao menos ter me avisado Que há gosto O que? Com seu namorado Agora eu quero ouvir Vem na voz Eu vou dizer que o braço te fica O tempo que nos resta nessa festa Bate nele, vamos bater Manda ele embora Não é que de você deseja o seu Você também deseja o meu Largue ele agora Vai dar um dia com ele Vai dar um jeito pra eu te ficar O tempo que nos deixa lá na pedra A gente vem Para mim Não é que de você deseja o seu Você também deseja o meu Bora balançar, vem Olha o bagagem aí, camisa 10 aí, balança, mulher Olha o bagagem aí, camisa 10 aí O que é isso, mulher? Já que tá assim, vou lembrar a dança, vai, vem, 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 vem Valeu, aproveita Valeu, aproveita Aproveita que hoje é dia, vem, vem, vem Ficou mais difícil dizer swinga só no e Com cara de desejo Cara, o que é isso, mulher? Vem, pichola Minha mente viajando só pensando Hoje eu não Entre quatro paredes Sacia a minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não fique assim, vai chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Valeu, essa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Vá, só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia balança, Pete? Valeu, valeu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me entregar Que que é isso, vai da pedra Eu quero você Pra sentir tamanha emoção Nosso amor poderá dar o fim A tristeza no meu coração Ai, vem pra ficar E a porta está aberta, meu bem É desejo de paz e a paixão É desejo de paz e a paixão Eu nunca vou esquecer Vamos chegar, vem, vem Eu sei Lele, 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 lele Lele, 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 lele Balançando meu palha Action Lele, 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 lele Lele, 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 lele Mais uma vez, mais uma vez Chama meu cavaco Alô, Ericão Cerveja, pagode, resinha e camisa 10 Vamos swingar, pode ser? Lele, 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 lele Eu disse toma que toma que toma Oi, 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 oi Vai devagar, pitula, devagar Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu te curtiria E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Sem vontade não dá mais Tira o telefone, é bom Imagina aqui, titiu Sem medo de ser feliz Já que tá gostando assim, eu vou bailar, vamos bailar Eu já não estou vendo o seu jeitinho de falar no telefone Doceirinhas pra me provocar Quando eu te pegar, cê tá perdido Mas sem defender os dias, tem mentirado do meu lugar Peço, por favor, nossa paixão Depois não sou aquele, eu nem que o dia é o queixão Eu só tenho a cara de certinho, sem paz Gostadinho, coitada Quero ouvir geral E eu Oi, ei Livre pra voar De novo Prometo te dar carinho Mas gosto de ser sozinho Livre pra voar Quem sabe outro dia, na moral, eu quero ouvir É o brilho do seu olhar Que me leva a loucura, pode ser minha cura Essa pedra de amar, faz o que quer de mim Faz o bem, faz o que vai Nosso amor será sempre assim, o brilho de cristal É o brilho, é o brilho do seu olhar Que me leva a loucura, faz o que quer de mim Vamos brincar no pitch, já que tá gostando assim Eu quero ver só você cantando, na moral, na moral Deixa acontecer Deixa que o amor reencontra a gente Nosso caso vai Tá bonito, tá bonito, o que que é isso? Deixa acontecer Naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa eu morrer contra a gente Nosso caso vai eternizar Ah, vem, 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 você já disse que me quer Pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver É de quem? Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou Na vida de vocês também E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser o mal Alô, vai na pedra Resenha, vocês Deixa a conta Cuibra Eu não quero Vem, vem Balança Nosso caso O que que é isso? 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 Deixa acontecer Naturalmente Só um copo de te olhar Eu não quero Ver você chorar Deixa que o amor Encontre a gente Nosso caso Vai eternizar Agora é só ver assim Responde assim, ó Vou ligar pra ela E vou dizer Gente, o que que aconteceu Com o amor Você? O que que aconteceu Com o original? Vou ligar pra ela E vou dizer Agora vem aqui Dizer que vai mudar Moleque Para de fingir Que papelão Já me decidi Adeus Paixão O que eu posso fazer Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau e beça O que eu posso fazer Amizadei Faz barulho, só quem gostou